Andrazinho, lançamento longo, vai chegando o Edu, tocou pra trás, Alexandro bateu, feito! Gol! O Internacional chega lá com o Alexandro, camisa 9! Passe perfeito para o Alexandro, vinha chegando de trás, soltou a bomba com a perna direita! Aperta o placar no Colosso da Lagoa em Erechim, Alexandro nobe do gol!